Só que o que ninguém fala, e é uma coisa que liberta muito a mente das pessoas, é que para você, na sociedade que nós vivemos, ser bem-sucedido, porque muitas pessoas são bem-sucedidas mesmo sem ser famosas e nem ricas. Porque ser sucedido é uma coisa que também depende de cada pessoa. Tem gente que está bem-sucedida e muito feliz. Exatamente. Meu pai é uma pessoa assim. O cara com uma chacrinha no meio do nada, autossustentável, para mim é essa pessoa mais bem-sucedida que existe. E simples. E aí o que acontece? A gente tem o nosso cérebro preparado para buscar a estabilidade. Então tudo que acontece fora do que é o comum, no início a gente tende a reagir muito mal. Então, por exemplo, uma primeira batida, primeira batida de carro não, um primeiro fracasso de passar na prova da CNH gera um estresse traumatizante para muitas pessoas. Não sei se vocês sabiam, mas a maior parte dos brasileiros se rodam. Eu provei, foi estressante para caralho, inclusive. Tu chora, tu... Não, eu cheguei a tanto, mas fiquei puto. Mas tu fica puto, tu fica triste, tu se sente um merda. Sim, eu falo assim, mano, pelo amor de Deus, eu sei dirigir, eu só não sei fazer baliza. Porque com 18 anos é a primeira experiência de fracasso que a maioria das pessoas experimenta. O fracasso de você fracassar na CNH. Outras pessoas já fracassaram antes, tipo, rodar de ano, por exemplo. Ah, eu sou fracassado desde o prézinho, que foi a primeira vez que eu repeti. Exatamente. Só que o que acontece, né? É verdade, eu não estou nem zoando. Só que o que acontece, a gente tem medo de fracassar, né? E assim como nós temos medo de fracassar e a gente quer sempre estar estável, a gente não consegue aceitar coisas voláteis. Então uma das coisas mais difíceis quando a pessoa entra no mercado cripto é de aceitar que ela colocou 100 mil reais, que ela ficou 30 anos trabalhando em Bitcoin, comprou Bitcoin, 100 mil reais, um aporte de uma vez e um dia depois cai 5%. Aqueles menos 5 mil por cento que ela está enxergando na tela, ela nem realizou, ela nem entendeu que, por exemplo, se ela comprou, vamos imaginar que o Bitcoin está custando 100 mil reais, um Bitcoin inteiro. ela não se atenta que, se está valendo 95 ou 115, continua sendo um Bitcoin. Certo? Então por que ela sofre? É porque ela pega, ela sabe quão difícil foi conseguir juntar 100 mil reais e o quão tortuante para ela vai ser conseguir recuperar 5 mil reais. Então para ela não ter a, talvez, experiência de ver perder 10 mil reais ou 20 mil reais, ela prefere realizar o prejuízo e emocionalmente ela se livra da situação. Então ela não está focando no, na ferramenta e no que ela representa. Ela está focando naquilo que ela está enxergando naquele momento por conta que ela não consegue lidar com a estabilidade. E aí eu posso afirmar alguma coisa para vocês. As pessoas que eu conheço que são felizes e bem-sucedidas ou nas coisas que elas querem, incluindo o meu próprio pai, são as pessoas que assumiram o risco a vida toda. E toda vez que você assume que a vida é volátil, você consegue aproveitar e se beneficiar dos momentos ruins para você se posicionar e dos momentos gloriosos para você colher. Então, e isso se reflete na nossa natureza. Em algumas regiões, você tem um período de plantio para que no ciclo seguinte você consiga colher. Da mesma forma que você não consegue garantir que vai ter chuva ou vai ter pouca chuva e as suas plantas não brotarem, você sempre vai assumir um risco de colher lá na frente. Então o que acontece, e a minha missão na Terra, é a minha mensagem que eu quero passar com o mercado cripto, isso é, a volatilidade não é o problema, é a solução. Quanto mais volátil é o mercado, melhor. Se você conseguir utilizar ferramentas, eu ensino a média de 8 semanal, gratuitamente, eu ensino para qualquer pessoa. Se você usar uma base matemática da cotação média em relação a 8 semanas anteriores, se o preço está sendo cotado acima dessa média, a tendência é que você valorize o seu dinheiro. É o momento em que você pode plantar e colher na frente. Quando está abaixo da média de 8, você tem uma probabilidade maior do mercado continuar perdendo valor, desvalorizando, e é o momento em que você deve se precaver, você não deve investir, você não deve se expor ao risco. Então você tem que aprender a entender que a volatilidade existe, e você tem que tentar usar uma ferramenta para conseguir amenizar esse risco. É a mesma coisa de você diversificar a carteira, né? É a mesma coisa, quase a mesma coisa. É diferente o método, mas o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. Então quando um cara, vem um cara, às vezes um pau no cu do mercado financeiro, fala que a análise gráfica não funciona, cara, você é burro, porque a análise gráfica não serve para você prever o futuro com uma bola de cristal. Não é para você se tornar o laio do ThunderCats, colocar a espada justiceira no meio da testa, e espada justiceira me dê a visão além do alcance. É o olho de Tandera que dá visão além do alcance. Todo mundo acha isso da análise gráfica. Ah, você desenha lá e você projeta. É o identificamento de padrões, né? É o identificamento de padrões. A análise gráfica é para identificar padrões repetitivos e aumentar a tua probabilidade. E essa probabilidade tem, às vezes, 80% de que der certo para o teu caminho e 20% que der errado. Mesmo com a probabilidade de te dar 80% de chance de dar certo, a existência dos 20% se mantém a mesma. E a probabilidade de se manter a mesma. Então, ao longo do prazo, se você usar a estratégia, você tende a ganhar. Dá 100 vezes, 20 vezes vai dar merda. Então, por isso que você tem que ter um setup. E não tem como você ser lucrativo no médio e longo prazo sem um setup. O setup é você tomar uma decisão com base no que o gráfico está te mostrando. E é isso que eu, basicamente, ensino diariamente para todas as pessoas que eu consigo. Porque se você consegue dominar o mercado volátil, você consegue dominar a si mesmo. E você começa a sair do papel de vítima de que fatores externos rolam contra você, que é o que acontece muito comum quando a pessoa entra no mercado, ela fala assim, ah, o mercado caiu, eu fiquei tranquilo. O mercado caiu porque eu comprei. Ou o mercado subiu porque eu vendi. Isso é o primeiro pensamento de uma mente ansiosa. Uma mente que não sabe lidar com a volatilidade. Então, o grande segredo para qualquer pessoa, qualquer brasileiro, ficar rico, mesmo começando com R$100, é aprender a lidar com a volatilidade, não se fazer de vítima, e entender um setup matemático que tenha uma boa exposição matemática positiva e que você consiga, ao longo do tempo, multiplicar o seu capital. E essa é a famosa média de oito que eu ensino para a galera. Quando tu quebrou, que tu falou que tu ficou com R$25.000, tu ainda tinha Bitcoin, eu tinha R$25.000 em Cardano, que era hold. Mas os meus Bitcoins foram quase para o saco. Quase todos. Você usou ele para sustentar e tal? O que aconteceu? Eu já tinha quatro anos de experiência no mercado cripto. Eu já tinha levantado um capital que eu consegui multiplicar, foi R$150.000. Eu achava muita coisa para mim. R$150.000 eu nunca tinha conseguido juntar na minha vida inteira. e era a entrada do meu apartamento. Só que daí aconteceu o Covid, né? E eu já tinha toda... Eu tinha muita experiência de mercado, mas eu nunca tinha experienciado um dia de queda de 50% em um dia. Você nunca tinha experienciado uma pandemia, né? Uma pandemia. Eu acho que ninguém, né? E aí o que acontece? Na hora de tomar as decisões, quando o mercado já andou e mostra que eu estava errado, é beleza. É fácil você falar, apontar o dedo e falar, ah, se fodeu, vendeu na baixa e agora se fodeu. É burro. Por que que seguem esse cara? Mas, na verdade, quando você tem uma situação em que você vê o seu capital derreter 50% em um dia e ele pode, no outro dia, derreter mais 50%, você fica apavorado. Então, naquele momento, naquela época, o pessoal falava muito em segunda onda do Covid e que isso ia se refletir nos gráficos do mercado, né? Então, o mercado fez aquela grande queda, fez a recuperada e aí já queria cair de novo, parecia. E ele realmente ameaçou essa quedinha. E aí, naquele dia, eu shortei o Bitcoin. Eu abri uma pressão alavancada nos mercados futuros, apostando na queda do Bitcoin. Eu botei toda a minha banca a risco. Por quê? Porque se caísse realmente mais 50%, eu ia dobrar meus Bitcoins e ia estar com os meus 150 mil igual, mesmo eles desvalorizados. Certo? Eu ia ter, tipo, ao invés de ter 150 mil reais em Bitcoins que eu comprei a 3 e 200, a 4 mil dólares, eu vou ter 200... Eu vou ter o dobro de Bitcoins valendo metade. Entendeu? Então, eu vou proteger meu capital. Então, foi essa a ideia. Não, parece... Você fudeu. Só que daí eu me fudi. Mas parece inteligente. Mas fudeu. Mas me fudi. Foi gostoso demais. Pô, tu não pôde prever o mundo. Tu não é o mago Marling. Aí o que acontece? Quando você acerta muitas operações em sequência e você segue um setup e em algum momento alguma coisa muda no teu pensamento, você modifica o teu setup e você se fode, que foi o que aconteceu. Eu saí do meu setup e me fudi. Porque aconteceu um fator que eu não esperava e eu fui, digamos assim, ludibriado pelo acontecimento, digamos assim, pelo cisne negro que a gente chama, né? Então, aconteceu aquele evento inesperado. Eu tomei a pior decisão possível na época. Mas pra mim era uma... Pra mim era muito acertada a decisão na época. Só que o mercado, ele mostra com o tempo que às vezes ele só te dá o resultado futuro. Então, quatro meses depois, eu fiquei quatro meses quase sem dormir e tal. Então, eu fui liquidado, perdi o dinheiro da entrada do apartamento e ia ter que sair do apartamento. Putz, que cenário ruim. E aí, em seis meses, eu consegui me recuperar. Por quê? Porque os 25 mil reais que eu tinha em ADA que eu tinha comprado lá em 2019, acabaram se transformando em um pouco mais de um milhão. Quase dois milhões, na verdade. E, basicamente, eu consegui também... Esses 25 contos virou quase dois milhões? Quase um milhão e pouco, um milhão e 250 mil, por aí. Eu não sei assim, porque... estava subindo muito rápido. Já é um salto insano. Mas era um hold de uma promessa que eu tinha lá de tempos atrás, entendeu? Então, ela subiu 6.800%, mas eu fiz mais aportes no meio do caminho, porque eu ainda trabalhava, eu ainda ganhava dinheiro, né? Então, eu fui aportando, comprando mais hadas. Então, eu comprei hadas a 10 centavos, O que você fazia? Você tinha uma clínica? Eu tinha uma clínica odontológica lá na cidade do Dianho. Ah, é? Que da hora! Aí, eu saí de lá para... Ah, esse cara falou isso no começo, cara. Cara, você está cobrando memória de um maconheiro? É. E aí, eu saí de lá para... Obrigado.